Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, vamos ali rapidamente, tropa, raidar uma basezinha que eu vi ali, galera. Tão umas forras ali funcionando, né, bem? Aqui perto da bandonete, velho, pode ser alguém que tá ruxando o servidor, né? Não tinha visto essa base ali antes, já tinha ido lá, né? E acabou aparecendo essa base ali de uma hora pra outra, né, galera? Então tem que começar a raidar logo essas bases pra não deixar entrar ruxador no servidor, né, tropa? Apesar que ainda tem bastante gente no servidor, né, galera, pra raidar ainda. Vou tentar dominar esse servidor aqui, né, tropa? Tentar jogar aí até o final, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu quero trazer, galera, o vídeo pra vocês como prometido, né, tropa? Que é o vídeo aí igual eu trazia antigamente pra vocês, jogando do começo ao fim do servidor, dominando os servidores padrões, né? Por que um servidor padrão, galera? Porque servidor padrão, tropa, é tudo mais difícil, né? Principalmente pra quem joga solo, né, tropa? Aí a dificuldade dobra. Então eu gosto de jogar servidor padrão por causa disso, tropa. Porque eu gosto de superar as dificuldades, eu gosto de superar os meus limites todos os dias, né, bem? Então vamos lá, tropa Platinovus, quanto mais difícil, melhor. Ó, aqui são seis quadradinhos, né, então não dá pra saber onde tá o gabinete. Não, a não ser que eu colocar as fogueirinhas pro lado de fora, mas mesmo assim... Ah, aqui não é coisa não, tropa, ó. Dá pra bugar a mira aqui, ó. É, vai tá no... Tropa, ou ele vai tá no canto aqui da frente, depois dessas duas portas, ou ele vai tá no outro canto da esquerda aqui. Vamos ver. Ah, vamos! Beleza, quebrou-se. Ah, aqui ó, você coloca a bomba... Opa! Bom, bastante punição, né? Não sei não, esse aqui deve ser base de iniciante, galera. Não é base de ruchador, não. Se fosse de ruchador, os caras tinham o papel, pelo menos as portas pra Steel já, né? Ruchador, galera, eles rucham... Como eles rucham, o servidor consegue loot muito fácil, o que que eles fazem? E já... A primeira coisa que eles fazem é um quadradinho de Steel, né, tropa? Pra guardar loot, porque como eles estão ruchando, eles são muito focados, então eles conseguem loot muito fácil, né, galera? E muito loot bom também, né? Esse aqui vai jogar fora. Aqui, ó. Aqui eu coloco a bomba no teto, ó. Dá pra quebrar as duas portas ao mesmo tempo. Eu acho que o gabinete tá aqui na esquerda, galera. Não tenho certeza, né? Vamos ver agora. Ah, bamba! Beleza? Aí, tá vendo, tropa? Você coloca a bomba no canto... Aí, tá no outro canto, galera. Eu errei. Aí, tá mais uma porta aqui ainda. Acabou que ficou a mesma quantidade de bomba, né? Se tivesse ido pelo teto... Se tivesse ido pelo teto, ia perder bomba, galera. Ah, bamba! Porque eu ia... Como eu achei o gabinete tava na esquerda, então eu ia hidear mais que o lado da esquerda, né? E ia acabar ficando esse lado aqui sem. Beleza? Quebrou-se. Cadê? 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 Ah, só loot ruim, galera. Não é base de ruchador, não. É base de iniciante mesmo. Alguém que iniciou depois no servidor. Iniciou hoje, na verdade, né? Porque essa base não tava aqui, galera. Nossa, só loot ruim também, meu Deus. De qualquer forma, acabei gastando loot à toa, né? Prejuízo, né, Pratinovus? Hoje é o dia do prejuízo, bem. Ah, ainda bem que tem o machado. Já vou daqui lá na base farmando já. Vou até abandonar a moto ali. Não, não vou abandonar não, galera. Vou levar pra base, mas já vou usar esse machado aqui. Vou usar ele até quebrar agora. Pra recuperar o loot, né, galera. É assim que funciona. Tomou prejuízo numa base? Você já farma até recuperar o loot. E eu sempre farmo até quebrar o machado, né, galera. Machado 3, eu não gosto de farmar machado 1 nem machado 2, tropa. Só se não tiver jeito mesmo. Mas eu faço de tudo pra poder aprender o machado 3, galera. Pra gente sempre farmar com o machado 3. Ou então K12, né? K12 agora dá pra farmar também, né, galera. Também K12, ela chama muita atenção, galera. Principalmente pra quem joga solo. Lembrando, Platinovski, pra você que não é inscrito no canal. Já se inscreve também e deixe o seu like. Se você que é membro do canal, Platina. Deixe o seu número de telefone lá no Instagram pro Alpha, tá bom? E manda um printzinho, Platinovski, da sua conta, tá? Do seu perfil aí. Ou se você também não tiver problema, pode deixar aí também no comentário, tá bom, Platinovski? Guardar essa motoca. E agora vamos voltar a farmar, né, Platina? Porque tá difícil, viu? Só prejuízo aí, de um atrás do outro. E do dinamite aqui, bem, não é nada fácil não, viu? Bom, galera, já aproveitei e vim aqui, mande de campo. A sala roxa já reapareceu de novo ali, já respawnou as caixas. O que é que eu já fazia de novo, né, galera? Essas caixas roxas agora, a sala roxa. Porque as caixas suas sempre vêm bombas, né, galera? Dinamite, C4, essas coisas. Quanto mais bomba achar na sala, menos bomba que eu preciso fabricar depois, na hora de raidar, né, galera? Que cada bomba conta, ó. Até a bomba óleo aqui é sagrada. Só essa agrada tem que cuidar muito com esse monstro ganadeiro, ó. Eu inicio, você viu, galera? A primeira coisa que eu faço, ó, eu coloco uma cama aqui na frente da Bandit Cam. Por quê? Você inicia o servidor, galera, vê os caras conseguem uma SMG, consegue uma primeira arma do jogo. Ó, um monstro desgramado. A galera, inicio do servidor, já corre aqui na Bandit Cam, né, galera? Pra pegar essa caixa de arma aqui, ó. Porque a maioria das vezes vem uma Uzi, vem SMG, vem semi-automática, mira red dot, peitoral de festa, esse tipo de coisa, né, galera? Então, os caras já vêm correndo pra cá pra tentar pegar uma... algum tipo de arma aí, né? De arma, ó. Não, vem a 12. Opa, olha aí, ó, galera. 2C4, tá vendo? Meu Deus do céu, a menos... 2C4 a menos, né, galera? Já foi o quê? 2C4 dá pra fazer 4 dinamite, né? Não, dá pra fazer 6 dinamites, ó. Já foi 6 dinamites recuperadas já, né? Se eu não me engano, gastei 12 lá naquela base, então já recuperei 6. Aí, ó, 2C4. E a KM também, né? A KM não vou triturar não, galera, vou guardar ela aqui. Vou acabar triturando também, não sei, vamos ver. Ó, chapa de carro. Caraca, mas que tanto de boot é esse, troco, me atirando aqui, meu Deus do céu? Caraca, isso que eu matei a metade do guardinha, né? Ó, já triturei. Ih, galera, tem mais vizinho ali, ó. Meu Deus do céu. Caraca, leve 12. Esse cara amanheceu aqui, troca. Desgramado, viu? Isso que eu falo, galera. Esse final de semana, ficar sem jogar é complicado, viu? Olha, é uma base pirâmide ainda, troca. Pra gente, é uma base pirâmide de parede dupla. É, é essa mesmo. Olha o dono aqui, ó. É, Platina! Você tava respondendo mensagem? Será no WhatsApp ou tava na rodada de guerra ali conversando? Ó, valeu pelo loot, Platinovist. Muito obrigado, bem. Tamo junto, é nóis? Olha, até a porta aqui o cara fez parede dupla, ó. Boa demais, Platinovist. Muito top. E aí, galera. Será que eu raido ele ou eu faço amizade com o Platina? Que é fã, né, tropa? Ah, não sei, hein? E agora, Platinovist, o que que eu faço? Ah, galera, não sei. Eu vou raidar ele, tropa. Eu acho que eu vou raidar, não sei. Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Ufa, libera, libera, libera. É uma bosta, porra. Ele fez topa, bem. Que aí, Platinovist? Meu Deus do céu aí, ó. Você tava sem roupa também, né, galera? Sem roupa é isso que eu faço pra você, tropa. Não adianta. Se achar uma arma boa e ficar usando roupa de osso, não é a mesma coisa que você não usar nada. O cara de SMG, o cara te mata. Se você tiver com uma arma boa, é o mínimo que você tem que fazer, Platinovist. Ó, chegou mais gente no reporte aí. Eu vou vazar aqui. Vou sair acelerado aqui, bem. Tem mais gente no reporte aqui, tropa. Ó, galera, o cara mandou mensagem aqui. Coitado, tá xingando o Alva ali por causa do planador, tropa. Mandou enfiar o planador naquele lugar, né? Mais Platinovist? Acho que não vou raidar ele não, galera. Vou fazer amizade com esse Platinovist aqui. Descer algum fone, né, galera? Não sabe quem é eu. Depois eu falo pra ele que é eu. Não é, Platinovist? Não, não vou raidar ele não, galera. Tô com a bomba aqui, mas não vou raidar ele não. Ele tá online aqui ainda. Ei, Platinovist? Ah, vambora aqui, galera. Depois eu mando mensagem pra ele no privado aqui. Vou fazer amizade com esse Platinovist. Ó, chegou mais gente aqui, galera. Lá, Platinovist, liberada, liberada, liberada. Tomou 36, 35, 52. Depois eu vou botar a porta. Ô, hacker infeliz. Ah, não, tropa. Nossa, mas esse jogo chega a dar nojo, viu? Tá aqui dentro da pedra, infelizador. Esses hackers conseguem construir em qualquer lugar, galera. Esse dia eu entrei num servidor, o cara construiu uma base, tropa. Dentro da Trade Zone. Trade Zone, não. O posto de gasolina, galera. Aquele lá perto do aeroporto. Da garagem lá. O cara construiu uma base lá dentro, ó. Olha o rapinho dentro, ó. Vem aqui pra pegar o IDD, tropa. Eu queria ver também se ele tava jogando junto com os caras ali, né? Mas parece que não tá, não. Os caras estavam xingando ele também. Ah, galera. Acabei vindo aqui e olha só o que eu descobri. Tem outra base aqui também, tropa. Outro vizinho, ó. Apesar que esse daqui tá facinho de raidar, galera, ó. 40 bomba óleo e 12 sequestras se tiver de steel. Se não tiver de steel, 13 dinamites, ó. Tá facinho de raidar. Eu acho que eu vou raidar esses caras. Olha o outro passando, correndo ali, ó. Ei, Platinho. Eu tô te vendo aí, viu? Será que ele tá me vendo? Tá saindo aí. Libera, libera, libera dano. Morreu a bosta. Se assustou aí, Platinovski? Ah, tá sem nada também. Eita, amor de Deus. Pronto. Já guarda a uso de novo. Olha com esse negócio de cofre aqui, né, galera. Todo mundo só escondendo o loot no cofre, né. O famoso PVP do cofre. Ah, tá de uso também, ó. Ah, agora sim. Libera, libera dano. Libera dano, morro de dois. Ah, é o mesmo cara. Era o dono da base, velho. Ei, Platinho. Tá pronto pra morrer, Platinovski? Tô precisando de mais uma uso. Me dê essa aí, tá? Me dê, Platinovski. Aí, libera dano, libera dano. Vou dizer, você esconde em cima de cinco, brincadeira. Nossa, dano que eu tô meio tímido. Tpz ainda por cima. Ah, outro cara tá chegando ali. Olha o cara aqui, galera. Esse aqui é o meu vizinho, ó. Da base pirâmide ali, ó. Platinho, onde você vai, Platinovski? Será que ele é amigo dos caras, tropa? Ou ele tá indo matar os caras? Ficar escondidinho aqui, tropa. Ih, galera, olha lá. Os caras é amigo, ó. Ai, caramba. Agora lascou, viu, tropa? Ah, galera. Mandei mensagem pro Platinovski aqui, ó. Fiz amizade com ele. Chamei ele pra... Pra ir lá raidar a base dos caras. Só pra mim ver se ele era realmente amigo dos caras, né, tropa? A gente tá indo lá agora. Deixa ele aqui. Ó, ele tá ali ainda. Não sei se ele tá disfarçando. Eu quero saber se ele é amigo dele, dos caras ali ou não, tropa. Ah, bamba! Ah, bamba! Cuidado que explode aí, viu? Tem um cara lá na porta, lá, ó. Vai explodir, Platinovski! Corre! Bom. Eu avisei que explodiu, né, tropa? O cara não quis correr. Fazer o quê, né? Morreu igual a bosta. Ei, Platinovski! É, o cara acho que é amigo deles mesmo, tropa. Só que é estranho que eles ficam se matando aqui, galera. Não sei se eles estão brincando em trocar PVP, esse tipo de coisa. Ó lá, ó lá! É amigo dos caras mesmo, tropa. Platino e fizeram um vazar aqui. Deixa o like, Platinovski! Valeu!